Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos à edição desta quinta-feira de nosso PJ Regional e olha só o que nós destacamos pra você. O Breu Branco realiza recadastramento de Passe Livre. Sucesso na primeira noite da 22ª Ex-Portub. Escritora lança o livro A Voz do Coração. Esse é o nosso PJ Regional, que já está no ar. O clima é de festa com a campanha de aniversário do Armazém Paraíba em Tucuruí. Um dos destaques é aqui no setor de tecidos. O clima é de festa com a campanha de aniversário do Armazém Paraíba em Tucuruí. Um dos destaques é aqui no setor de tecidos. A grande novidade é o aniversário paraíba. Está acontecendo o grande aniversário desse gigante do varejo, onde proporciona muitas promoções pra toda a nossa clientela. Vale a pena salientar que na sua compra equivalente a 60 reais ou pagamento de prestações, o nosso cliente vai ganhar um cupom. Nesse cupom ele vai preencher direitinho. A gente quer avisar que tem um campo pra ele marcar. Tem as opções. Qual é a loja que faz sucesso em qualquer lugar? Você vai marcar Armazém Paraíba. Preencha corretamente. Deposite na urna. E aí então você vai esperar o dia do sorteio. A gente tem o maior prazer de presentear a nossa clientela aqui de Tucuruí com um caminhão de prêmio. E no setor de tecidos rosas e amigos clientes, a gente tem uma grande variedade de produtos, o maior leque de opções da cidade, muitas promoções. Temos ceitinho jacarte em várias cores, que custava R$ 16,90 e pelo aniversário paraíba agora apenas R$ 9,90. Temos também o tecido xadrez. A Espotuque está acontecendo aí. Então aí se você quer fazer um look diferenciado, você vai ter o xadrez a partir de R$ 8,99. Grande variedade de tecidos aqui no Armazém Paraíba. Venha pra cá participar dessa grande festa, nesse gigante do varejo, que é o Armazém Paraíba. Nos departamentos de calçados e confecções, também tem uma infinidade de produtos da moda cálcre. O setor de calçados está repleto de novidades, tem o Espotuque. Então você que quer chegar nesse evento causando, você corra para o Armazém Paraíba, que tem uma infinidade de botas, tanto masculina como feminina, você vai encontrar aqui. Botas femininas, você vai encontrar tanto cano longo, como cano curto, na cor caramelo, na cor preta. Também vai sovar uma bota masculina também. E o setor de confecções também está repleto de novidades. No setor de confecções você vai encontrar aquelas blusas xadrez, aquelas camisas xadrez, aquele homem que é todo produzido, tem as camisas xadrez, aquelas calças mais justas, aquelas calças, né, cozinha mais clarinha. Você pode correr para o Armazém Paraíba para você comprar, para você economizar e para você chegar no tempo lá da Espotuque causando. No setor de confecções você vai encontrar aqueles shortinhos todos desfiados a partir de R$ 39,90. Calça masculina, jeans, a partir também de R$ 39,90. Então pode dividir até cinco vezes nesses cartões externos. E no crediário facilitado da loja, que é o nosso cartão Paraíba, você também parcela e até cinco vezes sem nada de juros. Neste sábado tem recadastramento de passe livre intermunicipal na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em Breu Branco. E para trazer todos os detalhes sobre esse recadastramento em Breu Branco, a gente conversa com o Josué Silva. Josué, explica para a gente, para quem é, no caso, esse recadastramento. Na verdade, esse recadastramento, ou cadastramento também, é para todos os deficientes que residem dentro de Breu Branco, que estejam associados ou não à APNEB. Inclusive, nós estamos aqui para fazer esse convite para essa população, para estar comparecendo no dia 4, que é sábado agora, nessa grande ação que está sendo feita pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Está junto com a Secretaria de Saúde do município, também do Breu Branco. E qual o local? O local fica na CEMADES, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Assistência Social do Breu Branco. E o que é necessário levar? As documentações, como o CPF, RG, o comprovante de residência, o laudo médico, os originais e as cópias desses documentos. E qual a importância dessa ação e que as pessoas possam ir? Bom, na verdade, isso se diz, é uma questão de direito, né? Isso é um direito. Isso, para a gente, é muito bom, porque, como nós estamos distantes da capital, e esse, geralmente, é uma iniciativa da Arcon, né? A agência que regula o transporte dentro do Estado. E o fato de estar trazendo essa ação para o município é de bastante valência, entendeu? Quem não consegue fazer aqui no município tem que se dirigir à capital, é isso? Na verdade, sim. E aí tem aquela questão do deslocamento. Muitas das vezes a pessoa é um deficiente que é um cadeirante, torna um pouco mais difícil. E a questão, muitas das vezes, é burocrata de documentação, que aí dificulta um pouco mais. E essa ação dentro do nosso município, isso traz um certo conforto para essa pessoa estar tendo esse passe livre. Bom, eu tenho o privilégio de receber aqui em minha bancada uma amiga de muitos anos, a Ana Maria Mendes, escritora e graduana do curso de Direito de uma faculdade aqui de Tucuruí. Seja bem-vinda. Ela está trazendo para a gente, é claro, um livro maravilhoso chamado A Voz do Coração. Conte para a gente. Boa noite. E diga para a gente que presente é esse que você vai trazer para os seus amigos. Boa noite, Osvaldo. É muito intenso para mim falar de Voz do Coração. Porque esse livro, eu escrevo poesias desde criança. E só agora eu pude realizar esse sonho. Então, está sendo assim um presente de Deus. Deus me deu essa graça de fazer com que esse filho nascesse. E é uma emoção para mim trazer e convidar a todos a participar comigo do lançamento desse livro que vai acontecer lá no Breu, esse sábado, dia 4 de agosto. Muito bem. Olha só, pessoal, você já lançaste esse livro na Feira Pan-Amazônica, do livro, não é isso? Sim. Fui convidada pelo Francisco Mendes, que é o organizador dos escritores paraense. E a gente esteve na Feira Pan-Amazônica e foi um sucesso lá. É uma coisa muito boa. Então, neste sábado, em Breu Branco, lá na Associação Comercial de Breu Branco, o lançamento do livro, não é isso? Isso, isso mesmo. É um prazer receber meus amigos, minha família, meus colaboradores. Eu tenho vários escritores que estão me apoiando nesse projeto. Para mim é um prazer tê-los lá comigo e fazer um momento lírico, né, Oswaldo? Diante de tantas notícias desagradáveis que esse mundo tem, a gente tem que ter um momento de leveza. Então, eu quero convidá-los a participar desse momento de leveza, porque a poesia, na verdade, é uma leveza na nossa vida, né? Às vezes a gente fala de coisas que são temas pesados, mas de forma leve. E faz a pessoa refletir sobre muitos assuntos. É interessante nós estarmos conversando um pouquinho e tu dizias para a gente que tu contaste com uma colaboração muito especial, que foi tua filha que ajudou na compilação desse material. Tu tinha lá tudo guardadinho, anotadinho, até em papel higiênico, tu tinha as tuas poesias anotadas e, de repente, isso se torna um livro para que possa compartilhar com os amigos da poesia, que é uma coisa muito boa, né? É verdade. A minha filha é uma grande colaboradora e eu também não posso deixar de falar no meu filho, né? Porque senão eles vão ficar com ciúme, porque ele também, nos bastidores, é ele que trabalha, capa, trabalha várias coisas no livro e ele também... Ajudou, né? Ajudou. Então, olha só, a gente quer agradecer aqui, é claro, a presença da Ana Maria conosco e não esqueça o lançamento do livro A Voz do Coração, neste sábado, lá em Breu Branco, na Associação Comercial e Industrial de Breu Branco. Que horas está marcado? Está marcado para as 20 horas e eu quero ressaltar que esse livro é uma homenagem para o meu pai, Raimundo Cearense, que ele me inspirou muito também. Meu pai foi um homem que soube marcar a vida dos filhos e esse livro eu fiz, inclusive, uma homenagem para ele. Inclusive, a poesia Ucearense é uma dedicação para ele. Está legal, então. Queridos, eu conversei com a Ana Maria Mendes, escritora e graduanda do curso de Direito, e que vai lançar neste sábado o livro A Voz do Coração. Agradeço a você. Obrigado pela sua participação conosco aqui. Eu que agradeço, Osvaldo. Ontem aconteceu a abertura da 22ª Expo Tuque. A programação se estenderá até o próximo dia 5 de agosto. A abertura da 22ª Exposição Agropecuária de Tucuruí aconteceu no final da tarde de quarta-feira. Vamos dar início a mais uma exposição, a nossa 22ª Expo Tuque. E está tudo pronto lá dentro, tudo preparado para receber a população de Tucuruí e os visitantes. Diretoria, convidados, princesas, Miss e a rainha da Expo Tuque 2018 participaram da solenidade. Representantes de quatro instituições fizeram o hasteamento das bandeiras e, juntamente com os presentes, entoaram o hino nacional. Vem teu ser, ó liberdade, desafio não sofrer tua própria morte. Isso já virou tradição, né? A gente tem que fazer essa abertura e convocar os companheiros, a classe toda, para participar dessa festa que hoje é considerada a festa de Tucuruí. Então, nós estamos muito satisfeitos porque ela continua realizando e a gente conseguindo manter essa tradição. Oração e discurso marcaram a solenidade e, após o desenlace da fita, os portões foram abertos ao som de aplausos. Guirangel, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí, enfatiza que em 2018, os portões do Parque de Exposição serão abertos, exceto a área de show. Parque de Exposição, todos os dias os portões vão ser abertos ao público, tá? Aproveito para convidar todos que venham participar desse evento, prestigiar. Teremos aí empresas dos mais variados segmentos, teremos entretenimento, rodeio, parque de diversão, para a família trazer os seus filhos, né? Teremos dois leilões, onde o produtor vai ter a oportunidade de escolher animais P.O., gado de corte, de cria, gado leiteiro, enfim, um leque de variedades aí para o nosso produtor. A primeira noite da Exposição Agropecuária de Tucuruí foi muito movimentada. A primeira noite da Exposição Agropecuária de Tucuruí levou milhares de pessoas ao Parque de Exposições de nossa cidade. No estande da Rádio Floresta, locutores e equipe do Sistema Floresta de Comunicação fizeram uma grande festa. O karaokê reuniu dezenas de pessoas que vieram mostrar o talento através da música. É uma ideia inovadora, bacana, a gente trouxe para cá uma brincadeira que todo mundo gosta de cantar, né? Cantar no banheiro, cantar em casa. Eu canto em casa direto, vim aí tentar a sorte, né? Quem sabe eu possa sair campeão. Lilian Gomes surpreendeu a todos com sua voz e cantou de forma brilhante e emocionante. Eu vim para a Exposição e para assistir o show, eu estava ali com as amigas e a gente ouvindo a música. E nós olhamos, o que é isso? Ai, quero o que? Ah, vamos cantar. Eu amo cantar. É uma coisa que eu amo fazer. E aí eu, ah, eu quero. E vim cantar. Eu fiquei nervosa, estou gelada. Mas foi muito bom, eu espero ganhar. Mas o grande ganhador da noite foi o talentoso Marciel. Toda plama tem um fim. Pode a mãe se esquecer de um filho que me nasceu e o sol do céu cair. Pois é, e o que fez sucesso por aqui hoje foi o karaokê. E o Marciel foi uma das pessoas, a pessoa que ganhou esse título hoje, está levando para casa 100 reais. É um prêmio especial e que, vocês já esperavam por isso? Como é que foi? Não, na verdade não esperava, né? A gente veio com alguns amigos aqui e a gente passou aqui e estava aquele som tocando aqui, era o programa Conexão, né? Conexão da Esportuque. E para mim foi uma grande alegria, né? E saber que eu fui o premiado nesta noite aqui e o premiado de ganhar 100 reais. E para mim foi uma alegria muito especial mesmo. Agradecimentos? Agradecimentos aos meus amigos que vieram comigo, a Gleice, o Jackson e a Ellen. E agradecer também aos meus pais que estão em Breu Branco. Muito obrigado, então. E aqui Alex Alexandre, que foi um dos idealizadores do karaokê. Alex, sucesso absoluto, muita gente aqui no stand participando. E claro, como é que você se sente sabendo que você foi uma das pessoas que teve essa ideia? Muito bem. É a ideia que partiu do nosso diretor-geral José Adão Costa e a gente acatou com toda a felicidade, sabendo que ia dar certo esse projeto do karaokê, já que muita gente que ouve as músicas na Floresta FM gostam de cantar também, cantarolar. E assim a gente trouxe para cá, para o nosso stand, esse karaokê dando de prêmio, né? 100 reais todas as noites. Então você que vai vir para cá, vai visitar nosso stand, pode vir aqui também soltar a voz e quem sabe ganhar 100 reais. Enquanto uns competiam no karaokê, outros disputavam a passarela do Desfile Mirim. E a grande ganhadora do Rainha Mirim deste ano foi a simpática Ana Júlia. Muito feliz, me dediquei bastante e sorri muito e consegui ser uma rainha. Fiquei muito feliz. E você gostaria de dedicar essa vitória a quem? A minha família. E como é que foi participado desse evento? Ai, foi um sonho realizado. Eu amei dançar aqui, dar um nervosismo, mas a gente conseguiu e eu agradeço a todos. A minha simpatia teve o título merecido. Ela venceu, mas não esqueceu de quem participou e não ganhou. Preocupada, vejam só o que ela fala às demais participantes. É, eu estou muito feliz. Eu agradeço ao meu vovô Jair, eu agradeço primeiramente a Deus. Agradeço a minha tia Ângela, né? Que ela me ajudou em tudo. Ela é como se fosse uma mãe para mim. Agradeço também a minha família. Agradeço a todo mundo que me apoiou e também que não pôde estar aqui. Eu gostei muito. E também várias amigas minhas, elas saíram daqui chorando e eu disse para elas que não precisavam. Porque eu fui a minha simpatia e a outra foi a rainha. E elas são as princesas. Então aqui é só para se divertir. A gente vem para se divertir, não é só para ganhar. É para se divertir. A gente é criança. A gente tem que se divertir. A atração da noite era a Juliano Som. Enquanto ele se preparava para entrar no palco, do lado de fora, uma fila gigantesca de pessoas para assistir um grande show. A expectativa está muito grande em Deus. Estamos muito felizes porque o Juliano Som, ele é uma pessoa muito, muito usada por Deus. conheça a história dele no campo missionário, onde ele gastou a vida dele, saindo de São Paulo para ir para o sertão nordestino fazer missões. Então a minha expectativa em Deus é muito grande. Viemos com a galera, a IBMGA em peso, para prestigiar o que Deus tem para a nossa vida, que é o melhor dessa terra. em nome de Jesus. Eu creio que a palavra vai edificar, não só o povo evangélico, mas muitos que virão, receber, prestigiar o evento. E valeu a pena esperar, tanto para a RAM, quanto para os demais que aguardavam, ansiosos pelo grande momento. E hoje, na Feira Agropecuária de Tucuruí, tem festa na área de show do Parque de Exposições. É isso mesmo, segunda noite, diz Potuc, tem festa na área de show. E a gente conversa com o DJ Dory. DJ, quais são as atrações desta segunda noite? Isso, nossa segunda noite, hoje, tem Aldaí Playboy, que é um dos melhores shows do Brasil, que vai estar fazendo shows-aço hoje. Sendo que, na abertura do show, tem também o Tiago Castro, a partir das 22 horas, a galera já pode descer para a área de shows da Exposições. O que vai ser muito máximo. Para bem dizer, são dois shows em uma só noite. Tiago Castro abre e, na sequência, vem o Aldaí Playboy, com essas músicas deles que estão estouradas em todo o Brasil. Vai estar ao vivo, hoje, no palco da exposição. E é a primeira vez dele aqui em Tucuruí. Primeira vez que ele vem em Tucuruí. Igual fala assim, falando na rádio, que quando as músicas estão estouradas mesmo, quando a pessoa está detonando mesmo em todo o Brasil, é sucesso total. Então, hoje, não será diferente no parque de exposição, na área de shows. Os ingressos estão vendendo já na bilheteria, de onde vai ser a festa, lá na sede do parque. Então, pode adquirir seu ingresso e curtir uma festa muito massa. Tem a área VIP, tem com open bar, tem pista. Então, vai ser uma festa muito boa hoje, lá no parque de exposição. Tá certo. Então, não esqueça, é a partir das 10 horas da noite, na área de show, no parque de exposição, aqui de Tucuruí. Assim, nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pelo carinho pela audiência. Uma boa noite a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitiu. Tchau. 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 Tchau.